Olá meus amados, hoje é dia 27 de março e é muito bom estar aqui partilhando com você esta linda oração que é a novena dos nove meses com Maria, uma das novenas mais lindas que eu já vi e que nos tem alcançado muitas, muitas graças e eu espero que também você alcance graças junto a Nossa Senhora através desta linda oração. Iniciemos o dia 27 de março, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nós iniciamos rezando a oração do Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Portanto, as gerações desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o cativeiro de Babilônia, 14 gerações. E depois do cativeiro até Cristo, 14 gerações. Mateus 1, 16, 17 José é da descendência de Davi, uma das tribos de Israel, que espera o Salvador do mundo a reinar sobre todos os povos. Desde o nascimento do povo de Deus com Abraão, foram 42 gerações até José. E eu sei que esse é o tempo da graça de Deus para o mundo. José vai compreender, pois ele professa a mesma fé de espera que o nosso povo. José é um homem bom e eu o amo muito. Estou tomando coragem para conversar com ele. Em minhas orações, peço ao Senhor que me ilumine da mesma forma como prepara o coração dele para receber esta notícia. Rezo agora um salmo que diz Cantarei eternamente as bondades do Senhor. Minha boca publicará sua fidelidade de geração em geração. Salmo 88, 1 Reflexão Sua história faz parte do projeto de Deus. Não temos a família que temos por acaso. Existe uma razão para termos nascido nesse núcleo. Oração final para todos os dias Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu Filho em meu coração, até eu poder dizer, como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Faça agora o seu pedido. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.